Música 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 Boas noites a todos Vamos agora Hablar de la palestra, não? De la terapia, del amor Hoje vamos Hablar Sobre el testemunho En el matrimonio O en el casamiento El testemunho del casamiento O del matrimonio Muitas son las personas Que En su vida O en su casamento Con su pareja Los testemunhos Que ellos han pasado Para los demás Para las demás personas No glorifican a Dios O no glorifican a su matrimonio No Y es eso Amiga mi Amigo mío Que usted tiene que buscar En Dios Esteve el testemunho De su renaro Que la vida Dele cambió Hoy No golpea más Su esposa Hoy es un hombre Transformado Como usted puede ver En el testemunho Y el texto Dice así Y esta otra cosa Haceis Cumpris En el altar Del Señor De lágrimas Lantos Remidos Porque El Ya no mira La ofrenda Ni La acepta Con Agrado De vuestras manos Mira Cuando nosotros Hablamos Da fé De la hoguera Santa Del sacrificio Hay muchas personas Que sobem Aqui en el altar Muitas personas Elas Passam Aqui por el altar Sobem Aqui en el altar Y ellas Entregam Ponem aquí en el altar Su ofrenda Su sacrificio Oferece a Dios Cuando barra Del altar Muchas Muitas Barras Solitas Dios No barra Conedias Vea O que el texto El habla No Y el Ya no mira La ofrenda Y ni La aceptará Con Agrado De vuestras manos Y vosotros Dizis Por qué Porque El Señor Ha sido Testigo Entre tú Entre tú Y la mujer De tu juventud Contra la cual Has Obrado Deslealmente Aún que Ella Es tu Companheira Y la mujer De tu pacto Ella es tu Companheira Cuando la persona Ella ya no es más Para Dios Sacrificio Entonces Dios no Acepta La ofrenda Hay muchas personas Que dão Ofrenda Para la iglesia Ajuda la iglesia A pagar las cuentas Los aquileres Ajuda la iglesia Pero su vida No cambia Y este No es El objetivo De la campana De Israel De la hoguera Santa El objetivo Y la visión De la campana Es la persona Entender Que Ella tiene Hoy Por ejemplo Yo y mi esposa Subimos En el altar Y Apresentamos A Dios Nuestro sacrificio Pasamos Aquele altar Hicemos Nuestra oración Aquele altar Y Apresentamos Nuestra ofrenda Nuestro sacrificio Yo y mi esposa Mas no es la ofrenda Dentro de El Sobre Que cambia Nuestra vida Habite Quatro años Atrás Yo entreguei Mi vida Para Jesús Abri mano De mi vida De mis pensamientos De mi voluntad Entreguei Mi vida En el altar 100% Todo Para Dios Es eso Que Dios Espera De una persona No subir Aquí Para Oferecer Su ofrenda Mas su vida Abrir mano De las cosas Equivocadas Para ser La voluntad De Dios Quantos Que Quantas Personas Que nosotros Somos testigos De ellos En la iglesia Casaron Ser en la iglesia Pero Hoy No estamos En la iglesia Quantos amigos Mios Personas Que conocí Porque Ellos Ellos Foran Desleal Con la mujer Su Companheira Como Ele dijo Aqui E vos Otros Dice Por que Porque Porque El señor Ha sido Testigo Entre tu Y la mujer De tu Juventud Contra la cual Has Obrado Deslealmente Contra las personas Que son Desleal Con Un O con Otra persona El hombre Con su esposa La esposa Con su esposo Edia Pensa que Nadie Está mirando Nadie Está vendo Pero Dios Está Vendo Dios Está Mirando Que La persona Es Desleal E Ele dijo A un Que ella Es tu Companheira Y la Juventud De tu Pacto Como Que Nosotros Vamos Tomar Una Decisión O Una Atitud Ser Desleal Con La persona Que Ele Remos Para Estar De Nuestro Lado Como Podemos Como Que Puedo Ser Desleal Antes De Ser Desleal Con Mi Esposa Yo Estou Sendo Desleal Con Dios Porque Está Vendo El Pecado La Atitude Equivocada Y Con La Iglesia Para Que Dios Accepte De Nuestras Manos Nuestro Sacrifício Nuestra Vida Hay Que Tener Una Lealdade De La Persona Para Con Dios Ser Fiel Para Con Dios Este Solteiro Quiere Ser Feliz A Una En Su Matrimonio En Su Casamento Encontre Una Persona Que Sea Leal Para Dios Fiel A Dios Yo No Soy Fiel A Mi Esposa Porque Solamente A Amo Primero Porque Soy Fiel A Dios A Dios Entonces Quando Subimos Em El Altar Dios Mira Para Nuestra Vida Para Nuestra Ofrenda E Para Dios Ligar Até A usted A hora De Eu Tengo Que Estar Bien Com Minha Esposa Em Mi Matrimónio Para Que Dios Ligue A usted E Usted Escute A voz De A Outra Placa Digo Assim No Hay Como Ser Fiel A Dios Sendo Fiel Ou Infiel A La Persona Amada No Hay Hay Muitas Personas Que No Yo Soy Fiel A Dios Pero Cuando Se Trata De La Persona Amada Es Infiel Hoy Passamos Un Testemunio En La Programación Vimos La Mujer Que Su Esposo Ella Fue Infiel Para Con Él En Las Redes Sociales Taxionó Su Esposo Con Una Persona En Las Redes Sociales Y Sucedeu Porque También Su Esposo No A Valoraba No Daba Atención Que Ella Merecía Que Ella Necesitaba Busque Ser Fiel A Dios Cuando Uno Es Fiel Para Con El Señor Jesús Uno Es Fiel En Su Trabajo Con Su Pareja En Todas As Áreas De Su Vida Ele Ha Dicho Ahí Compañero Aquele Que Participa Del Destino De La Otra Persona Hasta El Fin Está Meio Que Equivocada Esta Placa Mas El Sinónimo De Compañero Aquele Que Participa Del Destino De La Otra Persona Hasta El Fin El Compañero Por Por Ejemplo Cuando Yo Case Con Mi Esposa El Pastor Perguntó Habló Para Hicemos Lo Juramento Y El Altar No Se Fiel A Ella Hasta Que A Muerte Separe O Que Jesús Viva Para La Iglesia Entonces El Compañero Es Hasta El Fin Ahora Compañante Hace La Compañía A Una Persona O Está Junto En Una Dirección Por Un Determinado Tiempo Mírame Para Mí Por Favor Vea O Que El Diablo Busca Si Los Matrimonios El Hombre Tem Su Esposa A Su Lado Compañera Quizás Diez Vinte Treinta Anos A Su Lado El Diablo Trabarra Com A Compañante Por Isso Que Hay Muitas Mujeres Damas De Compañía Quantas Personas E Por Serem Infelizes En La Vida Sentimental En La Vida Amorosa Son Usadas Para Destruir La Vida De Otras Personas Son Vítimas De La Obra Del Diablo Son Personas Vítimas Del Mal Yo Pregunto Para A Usted Usted Quiere A Su Lado Un Compañeiro O Uma Compañante Usted Mujer Hombre O Que Usted Quiere A Su Lado Compañeiro Ou Una Compañeiro Compañeiro Hasta El Fin Hasta La Muerte A Compañante Hasta Un Tempo Un Mês Dos Mês Una Semana Un Dia Dos Dias E Vê Que Hay Personas Por Têm Una Dama De Companhia Hombres Llega A Pagar Para Tener La Companhia El Matrimonio Da Suporte Vea El Matrimonio Da Suporte Para La Salvación No 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 Como Separar La Vida Espiritual De La Vida Sentimental Los Dos Caminam Juntos A Vida Espiritual Y La Vida Sentimental Quando Uno Está Mal Está Mal En Su Casamento Por E Yo Estoy Mal En Mi Casamento Entonces Mi Vida Espiritual También Está Mal Mi Vida Con Dios También Va Mal No Hay Como Uno Tener Una Vida Con Dios Estando Mal Con Su Esposa En Su Habitación En Su Cama Por Isso Se Usted Está Mal Con Su Esposa Arregla Essa Situa Cion Na Hora Não sei se Hay como La Produção Pone Aí Una Placa Que Postamos En Facebook En La Página De La Terapia Hay Como Por Favor Produção O No Instagram Que Una Placa De Dos Parejas Donde Como Está Un Hombre El Pastor Atendendo Y Ele Hablando Para Las Personas No Yo Hablé Que Ustedes No Se Acostases Peleados Ou Peleando Não sei se Hay como A produção Vê Aí Hay como Produção Está En La Página De La Terapia Del Amor Se Hay como Prepare Ponga Por Favor Entonces El Matrimonio No Suporta Ou Melhor El Matrimonio Da Suporte Para La Salvación No Hay Como Separar La Vida Espiritual De La Vida Sentimental Los Dos Caminan Juntos El Concero Para Los Solteiros Los Solteiros Por favor Ponga Su Tención Na Hora Concero Para Los Solteiros Ser Un Bueno Produtor Quando Oste Es Una Persona Buena No Es Un Bom Produtor Entonces Oste Es Una Persona Atenciosa Não Se Me Explico Com Esta Palavra Cautelosa Na Vida Sentimental Oste Cuida De Su Vida Se A Placa Tiver Lista Ponga Por favor Que De Estou Hablando Del Erembro Que Passamos Esta Semana En La Terapia Para Que La Persona Entenda Los Solteiros Se Usted Que Ser Feliz Busque Esta Persona Que Es Fiel A Deus Busque Se Este Producto Bueno E Encontre Também Una Persona Que Es Bueno E Fiel Para Con Dios Porque Esta Fidelidad De Los Dos Caminhar Irán Caminar Juntos Como Habla Aquila Placa No No Hay Como Separar La Vida Espiritual De La Vida Sentimental No Hay Como Los Dos Caminam Juntos Então Por Por Vamos Hacer Oración Por Su Vida Pare Si En Su Casa Usted Que Tiene El cordón De Tres Dobleses Agar El cordón De Tres Dobles La Produción Conseguiu La Placa Por Favor Solo Ou Não Aí Está É Esta Mismo Veia Sim Não Ele Pastor Ali Sugere Não Para La Persona Para Las Pare Sim Te Sugeri Que Nunca Te Acostaras Peleando Nunca Vá Se Acostar Peleando Sin embargo Dois Anhos És Muito Tempo Sem Dormir Esta Pare Um Ereemplo Não Quedou Dois Anhos Sem Dormir Porque Viviam Peleando E Quando La Persona Está Mal En La Vida Sentimental Entonces Edia Também Está Mal Con Dios E Ahora Usted Pode Arregrar Esta Situación Que Usted Ha Vivido Pare Sem Su Casa Usted Que Tiene El Cordón De Tres Dobleses Agar E Cordón De Tres Dobleses Vamos Vamos Hablar Com Dios Ahora E Pedir Para Que El Espírito Santo Ele Venga Descender Sobre Su Vida Não Hay Como La Persona Querer Apresentar Em El Altaro Na Coça Sendo Sendo Outra Coça No Entonces Amiga Mía Amigo Mio Este Vai Hacer Esta Canción Sua Oración Que Que Sea Este Altar Como La Fe La Ensina Irei A Lange Del Senhor Que Es Mi Pastor Para Entregar El Sacrificio Que Ofrezco Que Sea Para Dios Perfecto Que Sea Para Dios Perfecto Necesito O O Del Padre Necesito O 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 cada vez e o vencido o 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 Primeiro, príncipe de paz, me amou primeiro, és fiel comigo, sempre em mim amigo, a um que tenha fajas, isso é um pecado, sempre em mim, entreguei toda minha vida, entreguei toda minha vida a Jesus, e agora vou falar de mim, Jesus, não importa o que as pessoas, falarão de mim, só a Ele serviré, Sua voluntade eu vou fazer, a alegria encontrei em Su amor, foi ligando e quitando o dolor, todo o medo que existia, já se foi, eu senti, o poder de Deus, obrando sobre mim, cante com fé, mi Senhor és forte, mi Senhor és forte, justo e verdadeiro, príncipe de paz, me amou primeiro, és fiel comigo, sempre em mim amigo, a um que tenha fajas, isso é um pecado, sempre em mim, entreguei toda minha vida, graças a Deus, graças a Deus, o Senhor és forte, justo e verdadeiro, e Ele é fiel contigo, seja fiel para com Ele, vamos fazer a última oração, vamos viver uma fé de um propósito para a próxima semana, na programação, amanhã, vamos falar para todos vocês, e vamos poner na página da Terapia do Amor, Bolívia, siga-nos, dê um like, um like na página da igreja, em Facebook, e siga para que você fique sintonizado com nós todos os dias, e no Instagram da Terapia do Amor, Terapia do Amor, Bolívia, vamos fazer a última oração, agarre aí o cordão de três doblezes, e recordando a todos que a igreja segue como um centro de acopio, traga o alimento no perecedor, suas donações, porque o trabalho de unisocial segue ajudando as pessoas, meu Padre, meu Deus e meu Senhor, eu oro por todas essas pessoas, que têm o cordão de três doblezes, meu Deus, há meses estamos orando, para que esta pessoa, seja uma pessoa forte, seja uma pessoa bendizida em sua vida sentimental, em seu casamento, com sua pareja, em sua casa, então, meu Deus, fortalece estas pessoas, bendiga sua vida, que muitos testemunhos, venham-me, Padre, aqui em este país, para que o teu nome, venha a ser glorificado e engrandecido, em la Terapia do Amor, que esta persona, seja amanhã, um grande testemunho, é isso que nós outros, te pedimos e determinamos, em nome de Jesus, te agradeço por todos aqueles, que participaram, meu Padre, desta transmissão, toma a vida de todos, eu entrego a vida destas pessoas, em nome do Padre, Hijo e do Espírito Santo, e todos aqueles que creem, digam amém, e graças a Deus, amém? Envie um mensagem de texto, ou mensagem de áudio, para o nosso WhatsApp personal, 79897790, do seu entendimento, que você entendeu da Terapia, e o que a Terapia do Amor, ha ajudado a você, e por isso o WhatsApp, nós outros, ajudamos e aconselhamos, todas as pessoas, todas as pessoas, todos os dias, haga assim para nós outros, e diga, Pastor Edmar, um abraço de osso, Jesus te ama, e eu também, perdona-me qualquer coisa, que Deus bendiga a todos, e hasta pronto. Jesus te ama, e eu também, perdona-me qualquer coisa, que Deus abençoe a todos, e que Deus abençoe a todos, Eu também, perdona-me qualquer coisa, você que Deus abençoe a todos vocês, Por favor, você que Deus abençoe a todos, e que Deus abençoe a todos, e que Deus abençoe a todos, ando a todos, e que Deus abençoe você. De meu pecado Sempre me apoio Sempre me apoio